Existe um texto do Papa Francisco que circula, um recorde de jornal, todo ano ele tem aparecido, que se chama Viva a Vida Agora. E ele fala que as pessoas esperam o Natal para mudar de propósito, esperam as épocas festivas para desejarem mais coisas, que os bens devem ser conquistados por cada um, mas que as pessoas acabam se tornando reféns deles, que o cara compra, por exemplo, um perfume muito caro, porque tem um gosto de usar e não usa porque fica com dó de acabar o vidro. E aí vai falando sobre viver as experiências de vida, viver a vida, não deixar ela passar sem sentido. Eu gosto muito de um trecho que ele fala assim, sobre a perfeição. É assim, olha, não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui nesse mundo é uma oportunidade de aprendizado. Então, aproveite esse ensaio de vida e faça o agora. ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva mais intencionalmente e deixe o resto nas mãos de Deus. É esse o recado. Vivamos. Até mais.